A vitamina B7 ou biotina é uma outra importante vitamina hidrossolúvel que, em caso de carência, associa-se a mais queda de cabelo, unhas mais quebradiças, problemas na pele, conjuntivite, sintomas depressivos, cansaço e, nos bebês, hipotonia, letargia e atraso no desenvolvimento. Existem variações genéticas que podem contribuir para menor absorção, menor uso da biotina. Infelizmente, não existe nenhum exame de sangue adequado para essa avaliação. Então, o ideal é avaliar o consumo, quanto a pessoa ingere e, em caso de suspeita de carência de biotina, suplementar. Lembrando que a biotina também é conhecida como vitamina H. Não perca os próximos vídeos assinando o canal.